Coração Selvagem Oh meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo E nesse bar Oh meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pensa Eu quero que a alma deseja Arruíris, anjo rebelde Eu quero o corpo Tenho pressa, baby De viver Mas quando você me amar Me abraça e me beija bem devagar Que é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma Do outro bairro Ver e saber Que eu te amo E aí O que eu te amo É onde você quer que ele seja Meu bem, coge uma frase pra mim É dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as dobras de ilusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo E nesse bar Meu bem, o mundo inteiro Está naquela estrada ali na frente Tome um refrigerante Como um cachorro quente Sei lá, seja outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa, baby De viver Música 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 Música